Música Música Elas perfumam, enfeitam e alegram sua vida. Tenha sempre flores frescas em casa. Bela Flor Floripa. Flores com arte. Música Casa e Companhia na Cozinha. Oferecimento infinitas superfícies, na medida dos seus sonhos. Música Casa e Companhia no Brasil. A conversa chegou na cozinha. É o quadro Casa e Companhia na Cozinha, gravado aqui na loja infinita no Shopping Casa e Design. A nossa convidada de hoje é Lu Dauch. A Lu foi minha colega na Band por muitos anos. Ela apresentou um programa de culinária e hoje dá cursos para os amantes da boa mesa. Lu, primeiro, obrigada por aceitar o convite. Muito bom ter você aqui. Então, mais uma vez nós duas na cozinha, não é? Que bom, prazer todo meu, Gi. Então, depois de muitos anos. Verdade, verdade. E o que você vai fazer? Vou fazer um camarão tailandês da minha moda, para se gostar. E o que a gente usa nesse prato? Bom, camarões, né? Eu estou usando um tamanho grande já e viscerado. A cebola roxa, alho, gengibre, pimentinha, dedo de moça, que não pode faltar num prato tailandês. Pimentão das três cores, um pouquinho de caldo de legumes, leite de coco, bacon, castanha picada, coco ralado, nata, manga, um pouquinho de óleo de gergelim torrado, curry, que não pode faltar também, né? E também a batatinha palha, para acompanhar junto com o arroz branco, que já está na panela. Começa por hoje. Vamos lá, vamos temperar o camarão primeiro, um pouquinho de suco de limão, o sal, um pouquinho, né? Deixamos tomar o gosto um pouquinho, Gi, importante, né? Agora a gente vai refogar um pouquinho da cebola com o óleo de gergelim torrado. Eu acrescento ainda um pouquinho de ozeite de oliva, Gi, que é para poder aguentar a temperatura, né? Que é bem elevada. Cebola roxa, que eu prefiro... Sai cebola roxa preferencialmente? Eles usam bastante, mas eu te digo que também é a minha preferência pessoal, eu gosto. Acho mais suave, embeleza o prato também, né? A quantidade que a gente está fazendo é para duas pessoas, tá, Gi? Se a cebola dá uma murchadinha, a gente pode juntar o alho, que está picadinho aqui também já. Murchou, aí a gente vai acrescentar agora o gengibre picadinho. Você pica maiorzinho o gengibre. Eu acho, eu gosto de sentir na mordida, sabe? Aquele gostinho mais contundente do gengibre, né? Também para dar uma murchadinha. Enquanto isso, posso botar o camarão. Esse prato também é legal, Gisela, fazer com frango. Pode fazer com dados de filé de peito. A mesma base? A mesma, tudo igual, tudo igual. Só vai levar um pouquinho mais de tempo ele fritando na frigideira, né? Dourou de um lado, a gente vira. Não pode bobear com camarão, né? Camarão é rapidinho. Vamos lá, vou botar um pouquinho do caldo. Só esse vapor que ele levanta já vai cozinhar bastante. E conta como funcionam os cursos? Então, os cursos são, na verdade, são aulas, né? Aulas livres. As pessoas não precisam ter um conhecimento prévio para irem cozinhar com a gente. Elas vão ter que ter vontade de aprender, vontade de trocar ideias, de conviver com gente diferente. Porque a gastronomia é isso, né? É muito mais do que aprender a cozinhar. É conviver com todo mundo de sabores, de prazeres, de vinho. A gente brinca ali naquelas duas, três horas juntos. Gi, juntei aqui o pimentão das três cores agora. Vou juntar também o bacon picadinho. E aqui vai uma explicação, a questão de juntar o bacon com o camarão, né? É uma coisa muito... nós brasileiros não usamos isso, né? A gente tem um pouco de resistência. É, mas um ajuda o outro no sabor. Muito gostoso. Vamos então juntar agora o leite de coco. Juntei agora a nata. Vou juntar agora o leite de coco ralado. Poco fresco, né? Levantou a fervura aqui, já vai estar praticamente pronto. Vai o curry agora, que é um ingrediente fundamental nesse prato. O curry tem que ter um pouco de cuidado, porque... Um são mais picantes, os outros são menos picantes. E depende muito do paladar de quem vai comer. Da marca de comer picadinho também. Também, também. É, não sei como é que tu prefere? Mais picante, menos picante? Eu sou a iniciante da cozinha tailandesa, eu sou iniciada. Ah, então tá. As minhas preferidas. Então, quer dizer que aqui eu posso ir com vontade. Que é a pimentinha dede-moça. Pimentinha dede-moça também. Ó, já vai dando aquele amarelinho, né? Posso botar um pouquinho mais desse caldo aqui. Tá pronto o nosso prato, tá? Esse prato é o camarão Thai, a moda da Ludauch. A moda da Ludauch, é. Você reinterpreta algumas coisas que você come? Eu reinterpreto muitas das coisas que eu como. Eu não sou uma criadora de receitas. Isso eu deixo para os estudiosos, para os chefes e tudo mais. Eventualmente, alguma coisa eu até crio. Mas eu gosto de fazer releituras de acordo com o que tem no mercado, do que eu tenho em casa, do paladar da turma que eu vou cozinhar. De, eu acredito que esteja pronto. Vamos ver. Se eu montar o prato agora, você já começou com o arroz. Então, o arroz eu botei aqui bonitinho, num potinho, podia ser no ar, né? Em casa, mas só para organizar o prato. Então, a gente vai agora partir a manga em lâminas mais fininhas, assim, bonitas, né? A apresentação é importante também, né, Gi, no prato? É o avelão tetônico da gastronomia. Ah, tem que... mas faz parte, não é? Agora a gente coloca o camarão. Quatro unidades por pessoa no camarão desse tamanho, né? E esse tem o avelão tetônico de escultura. A sobreposição de camarões... Ah, viu? Mas tem que ter um desafio assim, né, Gi, senão tem graça. Pimentinha vai aqui para dar um charme e a gente finaliza com a castanha picadinha e a batatinha palha. Está pronto. Olha que... Esse é o prato. Sensacional. Deu vontade de comer? Lu, muitíssimo obrigada. Eu te agradeço pelo convite. Obrigada mesmo. Muito bom a gente junto na cozinha de novo. De novo. Fiquei bem feliz com o convite, adorei estar aqui na cozinha, tá? Quero te convidar para ir para uma aula comigo. Eu sei que eu não tenho muito para te ensinar porque tu és uma cozinheira de mão cheia. Imagina. Mas vamos lá, trocar ideias com a gente. Gostou da cozinha da infinita aqui? Nossa, que delícia. Tudo lindo. Quero uma para mim. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site casaciatv.com.br. Aproveite bem o seu dia, divirta-se. A gente se vê. Casa e Companhia, oferecimento SC Lareiras, lareiras a gás, elétricas e etanol. Carlos Machado, um novo conceito de beleza interior. Etory Design, mais que um conceito, atitude. Infinita Superfície, na medida dos seus sonhos. Imodecol, alta classe em móveis sob medida.